Com sete mortes registradas entre a sexta-feira, dia 21, até a quarta, dia 26, o secretário de Segurança Pública do Estado afirmou que foi o carnaval mais tranquilo dos últimos cinco anos. Foram cinco mortes por arma de fogo, mas nenhuma delas em eventos carnavalescos, uma diminuição de 50% em comparação ao ano passado. No carnaval nós tivemos um carnaval extremamente tranquilo, passamos as noites todas rodando todos os blocos, 14 foram fechados por não estar irregulares, todos os blocos nós tivemos, a gente via famílias, crianças brincando, realmente um carnaval de muita tranquilidade, um carnaval familiar que nos encheu de satisfação de ver o nível de organização que nós tivemos esse ano. Mesmo assim, depredações ao patrimônio público e pancadaria foram flagrados durante o carnaval em Manaus. Pelo menos 350 viaturas a mais da polícia militar foram colocadas nas ruas em toda a capital amazonense. No caso do casal, ele foi um atípico, porque nós tínhamos policiamento no local, a polícia agiu assim que foi solicitada, logo que foi solicitada, encaminhou dados para a polícia civil e lá no caso da depredação do coletivo e da parada de ônibus, da parada de ônibus ali na Newton Lins, aquele evento não estava previsto policiamento, uma vez que ele não estava mais autorizado, mas tão logo o centro de operações tomou conhecimento, deslocou viaturas para o local, para atender a situação e nós já identificamos e entregamos também para a polícia civil, num trabalho conjunto, as imagens dos vândalos que serão responsabilizados criminalmente. O Departamento Estadual de Trânsito aplicou 628 multas e fez a remoção de 121 veículos ao parqueamento. Neste ano, foram realizados 5.745 testes de alcoolemia, que flagrou 277 motoristas sob o efeito de álcool, um aumento de mais de 20% em relação ao Carnaval de 2019. Triplicamos a nossa capacidade e realizamos aproximadamente 7 mil testes com etilômetro contra 2.500 de 2019, isso graças ao investimento do Governo do Estado na aquisição de equipamentos e bafômetros de constatação rápida. Então, o número de pessoas alcoolizadas em 2019 representou 9% em relação ao número de testes, esse ano esse número representou apenas 4%. É uma evolução que a gente tende como positiva, até porque demonstra que a população também está um pouquinho mais consciente.